De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, meio de 35 a informação aqui no Paraná, vamos plugar lá com o Vale do Aço, o Marcos está chegando aqui, um homem de 28 anos foi preso por furtar um estabelecimento comercial no Vale do Aço, câmeras de segurança mostram a ação criminosa cometida no bairro Veneza 1 em Ipatinga e o Marcos vai trazer essa informação pra gente, teve o flagrante desse crime aí né Marcos, Boa tarde pra você Olá Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, ô Nico toda essa ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança desse estabelecimento que fica na avenida Macapá no bairro Veneza 1 aqui no município de Ipatinga, esse indivíduo, esse suspeito que entrou nesse estabelecimento ele tem 28 anos, repare que ele utiliza um extintor e com esse extintor ele quebra a vidraça da loja desse estabelecimento na avenida Macapá e entra, logo que ele entra ele vai direto para uma estufa de salgados e ali ele furta toda a mercadoria né, todo o produto que estava nessa estufa em seguida ele foge, mas durante né, a fuga ele depara com um funcionário da empresa de vigilância eletrônica que consegue imobilizar esse suspeito no chão até a chegada da polícia porque antes de chegar né, no estabelecimento esse vigilante entrou em contato né, com a PM que chegou imediatamente no estabelecimento e abordou esse suspeito assim que esse indivíduo né, entrava né, no estabelecimento porque ele pega o extintor, quebra a vidraça para entrar no estabelecimento ele sofreu cortes no supercílio entre outras escoriações e ele é levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui do município de Ipatinga e assim que ele recebe alta, ele é levado para a delegacia regional de polícia civil no centro de Ipatinga, onde lá prestou mais informações a respeito desse furto agora todo o prejuízo né, causado aí para o proprietário desse estabelecimento foi de mais de 4 mil reais segundo a polícia militar que envolve aí né, o furto né, de todo esse salgado, de toda essa mercadoria, além né, da vidraça que foi quebrada no momento em que esse suspeito invadiu aí esse estabelecimento na Avenida Macapá, no bairro Veneza 1, aqui no município de Ipatinga Nico, eu volto com você Marcos, eu vi na imagem, tá parecendo que as meninas da Olimpíada Marcos como que ele conseguiu espichar a perna para entrar daquele jeito? Cruz credo, como é que ia pessoa para fazer maldade dessas espichadas assim hein? Olha lá Bebiano, olha como é que ele passa Bebiano Cruz credo, 3 da manhã e a Olimpíada da França já terminou há muito tempo né É, quem ganhou medalha de ouro ganhou, quem ganhou de prata ganhou, quem ganhou de bronze ganhou e esse aí catou o salgadinho do homem tudo lá ó, quebrou, entrou e falou vamos ver qual medalha que eu vou ganhar ganhou, ganhou a medalha que parece uma pulseira de prata, nas duas mãos, no pulso meu Deus do céu, é não respeita né, mas quebra o ouvido, dá prejuízo, corta o supercílio, corta tudo Cruz credo, que bubiça, que bubiça, que desespero É, ele vai comer salgadinho 3 horas da manhã, nem faz bem para a saúde 3 horas da manhã comer isso Cruz credo, é Marcos, passa para a Ipatinga, passa para o Veneza, medalha de ouro para você nessa informação Marcos E medalha 0, nota 0 para ele lá, medalha de pulseira de prata Cruz credo, esse Marcos traz cada coisa aqui né, só Jesus na causa Depois você volta aqui, Marcos Lessa direto do Vale do Aço